E aí pessoal, tudo bom? Esse aqui é o segundo vídeo falando sobre o Drone Telo. Dessa vez é o vídeo onde eu apresento o voo outdoor dele, né? O voo fora de casa, fora de ambientes fechados, certo? Mas antes, se inscreva no canal, se inscreva aí no vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, certo? Se você não assistiu o primeiro vídeo, onde eu faço o unboxing desse carinha aqui, ó, vou deixar aqui no card, em algum cantinho aqui em cima. Você clica, assiste o primeiro vídeo, onde eu faço o unboxing, apresento o que vem com ele, como é que ele é, a carinha dele, o jeito dele, o funcionamento dele. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como ele é voando, a percepção que eu tive com ele, voando fora de ambientes fechados, certo? Vamos lá. Bem, primeiramente, temos que entender que isso aqui é um drone, digamos assim, inicial. Ele é, basicamente, ele é quase que um brinquedo, eu diria. Ele é um drone, ele tem a câmera dele, ele filma em 720p, já é uma alta resolução, o HD, né? Que ele é o 720p, porém esse 720p, vocês vão ver nas imagens, que não é aquele 720p que você fala, Uau, que imagem! Por quê? Ele tem uma pequena, ele tem uma baixa taxa de transferência. Poderia ser um drone, assim, mais simples, né? Um drone mais acessível, mais barato, ele não tem tanto poder de filmagem. Outra coisa que percebi com ele é o quê? Ele é um drone muito estável, Então, logo que ele decola, você já vê que ele fica ali paradinho, esperando o comando, né? O controle seu. Só que, ao mesmo tempo, ele é um drone muito leve. O que me preocupou bastante, porque eu estava numa praça, né? Um ambiente bem aberto, bem arejado. E eu vi que quando tem um vento um pouco mais forte, ele é levado pelo vento. Isso dificulta muito, se você for fazer uma tomada aérea, por exemplo, eu comprei esse drone com o intuito de fazer vídeos para um outro canal que eu tenho, que fala sobre viagens. Então, se eu fizer um voo com ele, em uma região que tem água, esse voo, bater um vento, eu posso perder esse drone. Eu posso perder ele. Porque o vento leva ele. Ele, os motores deles, apesar de ser um motorista que, na minha opinião, eu achei bem forte pela estrutura dele, ele não consegue vencer o vento. E uma outra coisa que eu percebi foi o seguinte, depois que ele é levado pelo vento, ele fica um pouco descalibrado. Tanto que, em uma das filmagens, eu acabei tendo que trazer ele, né? Eu filmei sobre a água, por sinal. O vento levou ele um pouco longe. E eu vi que ele ficou descalibrado. E eu tive que trazer ele de volta para mim, trazendo ele de ré. Ele voltou de ré, para eu poder pegar ele de novo. Então, ele ficou meio descalibrado. E quando você troca a bateria, reinicia ele, ele volta joinha, volta totalmente normal. Então, você tem que ter essas ideias, essas informações, antes de comprar o drone Telo. E saber também que você não vai conseguir fazer algumas filmagens, alguns tipos de tomada, como tomada em 90 graus, a câmera dele é uma câmera fixa, ela não se mexe. Então, quando você mexe, você tem que mexer o drone inteirinho, para ela se mexer. Apesar do drone fazer vários movimentos, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, a câmera dele tem sérias limitações. Certo? Você não consegue ter uma distância, a distância dele não é grande. Então, ele vai até uns 10, uns 20 metros, eu diria, do solo. Mais ou menos. Então, o poste aqui da região onde eu moro, eles têm 15 metros, ele é mais um pouco acima do poste, tranquilamente, sem perder o sinal. E só que se ele se mover muito, ele começa a perder o sinal Wi-Fi, aí a imagem já não fica tão boa, ele começa a não transmitir a imagem tão bem, começa a travar. Certo? É basicamente isso. Vou deixar agora vocês com as imagens aéreas, que eu gravei utilizando o Drone Telo. Esse Drone Telo, ele fez várias imagens e eu vou mostrar cada um dos movimentos, né, que vem dentro do aplicativo do Telo. Eu mostro qual movimento eu utilizei e como é a filmagem utilizando aquele movimento. Certo, pessoal? Curte aí! Certo, pessoal! Certo, pessoal! Certo, pessoal! Bem, legal, né? Bem interessante os movimentos. Espero que tenha ajudado você na sua decisão de compra para o Drone Telo. Vou deixar aí na descrição um link com promoções para a compra do Drone Telo. E vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário, se tiver alguma dúvida. e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima! sei lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri